Exatamente isso, Léo Carvalho. Esse bazar é mais um bazar realizado em prol do Centro Espírita Allan Kardec. Para falar um pouco mais sobre esse bazar, eu vou falar com a Ana Franco, que é uma das organizadoras desse evento. Ana, como deve ser realizado esse bazar que é no próximo domingo? Todo mês o Centro Allan Kardec faz esse evento e estamos aqui dispostos a receber doações, qualquer tipo de doação. E quem também quiser adquirir algum artigo que nós estamos vendendo por preço bom, pode ir lá. Lembrando que esse bazar é em prol de arrecadações para a instituição, né? Isso, é mantenedor para manter as despesas do centro. Importante também que toda a comunidade participe. Muito importante, ele só existe pela participação da comunidade. Agora esse bazar também já é uma tradição em Jatair, né Ana? Já tem algum tempo que nós estamos fazendo, várias entidades adotaram esse sistema do bazar. Até mesmo para a gente reciclar o que não está sendo usado em casa, vai ser útil para alguém. Agora, para quem não conhece o trabalho realizado pelo Centro Espírita Allan Kardec, fala um pouquinho desse trabalho, Ana. É uma instituição religiosa, sem fim lucrativo. Existe um posto de auxílio lá no conjunto Paulo de Tarso, que acontece aos domingos, que é feita uma sopa, evangelização. Existem trabalhos de estudos, de assistência à família através de cestas básicas, enxovalzinho de bebê, entre outras atividades. E a gente fica à vontade para fazer um convite para a comunidade, para que todos participem. Então, é com muito carinho que venham através da TV convidar a comunidade, todos interessados, a ir participar de alguma forma, ou comprando, auxiliando, doando. Vamos participar. Ok, Ana Franco, muito obrigado pela sua participação. Então, fica o convite, só lembrando, Léo, que o bazar será realizado no próximo dia 12, que é domingo, na rua José Manuel Vilela 312, no centro da cidade, no Centro Espírita Allan Kardec. Toda a comunidade está convidada a participar.